A empregabilidade está na ordem do dia e a Universidade de Évora quer acompanhar os tempos e ajudar os estudantes a conquistarem um lugar ao sol no mundo laboral. A realização do primeiro Fórum de Empregabilidade, que decorreu anteontem neste estabelecimento de ensino superior, mostrou que cabe aos jovens munirem-se de ferramentas que sejam distintivas na hora de procurar o emprego. Tanto o Vice-Reitor, Manuel Cancel de Abreu, como o Pró-Reitor para as Relações com a Comunidade, Joana Baix, salientaram contudo o papel que a Universidade deve ter no auxílio aos seus estudantes para os ver ingressar no mercado de trabalho de uma forma eficaz. É muito importante o licenciado hoje se preparar não só com conhecimentos científicos da sua área, mas ter também uma série de capacidades que vão para além da sua área de conhecimento, da sua área científica. E têm que refletir isso na forma como apresentam os seus currículos, na forma como se apresentam numa entrevista. Tudo isso acaba por ter influência na capacidade de arranjar emprego. Portanto, é nesta perspectiva de ajudarmos os nossos alunos a melhorarem a sua capacidade de arranjar emprego, de arranjarem um emprego que nós desenvolvemos nesta atividade. Estamos a falar num conjunto grande de competências transversais que os alunos têm que criar. E nós, enquanto Universidade, temos que dar aos nossos alunos. Temos que formar excelentes técnicos, como estamos a formar, mas temos que formar também pessoas com competências que permitem ingressar no mercado de trabalho de uma forma eficaz. Este primeiro fórum foi organizado pelo Gabinete de Integração Profissional e Antigos Alunos da Universidade de Évora, tendo a sua responsável explicado que esta é uma área que deve ser cada vez mais valorizada. Sendo um Gabinete de Integração Profissional e Antigos Alunos, terá todo o interesse em promover debates, workshops que tenham a ver com esta temática do emprego. Também para, no fundo, com um conjunto de participantes que aqui estiveram, diretores de recursos humanos, que os alunos possam ter, no fundo, um contato com estes diretores de recursos humanos e saberem concretamente o que é que as empresas estão a valorizar nos recursos humanos. Esta ideia foi muito bem recebida pelo Presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, que considerou decisivo todo o conhecimento de como ingressar no mundo laboral. A Associação Académica, desde sempre, diz que este é um dos principais problemas dos estudantes, uma das principais inquietações dos estudantes. E é fundamental a Universidade estar sensibilizada para promover este tipo de iniciativas com os estudantes e aberta a toda a instituição. Contudo, para além das informações veiculadas pelas empresas, os estudantes podem ainda contar com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O contato com as empresas, a aproximação às empresas, conseguir novas ofertas de emprego, possibilidades de estágio, sem dúvida. E uma outra parte, não menos importante, é também a aproximação aos inscritos, enquanto desempregados, mas no sentido de lhe fazermos uma boa divulgação das nossas medidas, das nossas ofertas de emprego, das nossas possibilidades de formação. A ideia do emprego para a vida já não existe. Perante isto, cabe a cada um encontrar o caminho para vingar. O segredo para conseguir um emprego parece ser uma entrega pessoal muito grande, pessoas sem medo de arriscar e que trabalhem em equipa. Foram estas as lições dadas pelos empregadores que estiveram nesta iniciativa na Universidade de Évora. Arranjar emprego está muito nas nossas mãos. Temos que mostrar essa vontade, temos que lutar, temos, como eu costumo dizer, queimar as pestanas, esforçarmos-nos, sairmos do trabalho e ir fazer um curso de inglês e mostrar essa vontade toda. Esse indivíduo tem um emprego garantido. E se não for cá no nosso país, é em qualquer outro lado do mundo. O segredo para hoje de conseguir um emprego é sermos gestores da nossa própria carreira. O que é importante, que as empresas valorizam, é confiança, autoconfiança, resiliência, flexibilidade, mas também humildade e confiança em nós próprios. Isso é aquilo que distingue as competências comportamentais, é aquilo que nos distingue uns dos outros neste mercado tão competitivo como é o de hoje em dia. Numa atitude muito de energia, com positivismo, que nós gostamos de ver nos candidatos que nos contactam e, acima de tudo, num espírito de quem quer aportar algo novo, quem quer assumir compromissos e correr riscos e quem está interessado em funcionar a equipa. Segredo, bons conhecimentos na área de especialização, as habilidades corretas e a atitude. Muita atitude positiva, procura do conhecimento e a busca contínua pela melhoria. Já contratámos alguns alunos da Universidade de Évora. É sabido que a nossa área, nós somos um centro de excelência na área de engenharia e, portanto, é muito mais uma área de foco em termos de licenciados e mestrados das áreas de engenharia e algumas dessas engenharias temos que procurar fora da cidade de Évora. Mas temos mantido uma excelente relação com esta casa. Também quatro empresas sediadas no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo já reforçaram as suas equipas, através do recrutamento de alunos desta Universidade. As empresas já estão sediadas no parque e já estão a utilizar este capital humano. Posso lhe dizer que das 19 empresas, porque neste momento já temos 19 empresas, já algumas estão a utilizar inclusive o portal de emprego e estão a recrutar. Têm conhecimento, no mínimo, de quatro empresas que recrutaram e reforçaram a sua equipa através dos alunos da Universidade de Évora. Mas estão abertos a outros alunos, mas aqui existe um canal privilegiado entre a Universidade de Évora e, neste caso, o Parque de Ciência e Tecnologia, fruto neste momento da proximidade física. A simbiose da vontade do aluno, a formação dada pela Universidade e o conhecimento do que as empresas procuram parece ser o passaporte para a empregabilidade nos tempos que ocorrem.